Hoje tô aqui no meu Twitter de novo e hoje, hoje eu pedi pra vocês mandarem os piores memes que vocês conhecem E os piores vão pro vídeo, os piores melhor E eu tenho certeza que eu vou me arrepender disso, então, então, então vamo lá Mãe queria sete reais A Skim mandou um, eu gosto desse na real, kkk, por que que você mandou então? É o Zoom, hein? Professor Snape, gostoso Meu Deus do céu, o que que é isso, velho? Sai, Carly, pior que você tá muito bem feito, como que você fez isso? A montagem em si não tá bem feita, mas, mas o nome Sai, Carly tá muito bem feito Por que, velho? Por que que você perde o tempo com isso, mano? O Ikara, o Ikara tá puto, ele é a Sam Ok Toma aí, meu Deus, que bosta, hein? Que bosta, ainda tem um símbolo ali pra ajudar Memes de Avenger, isso eu gosto muito de Avenger Saiko, Ikoro Ikoro abraços, Ikoro abraços É, eu me desvio de todos, velho, mas eu também que ele nunca tentou me abraçar, né? Cabrar o braço dele, Pikachu derretido Não é ruim esse, Pikachu tá derretido Parece que você está tentando me passar a perna Esse meme quase me matou, literalmente Eu não sei o que é pior, responder a Dora ou ficar sentado em silêncio enquanto ela te encara? Meu Deus, aí eu me identifiquei tanto com esse Me mata Três coisas que eu odeio Vandalismo, ironia, listas Ha! Entendeu? Ha! Porque tem ironia nessa pijazão e tem listas Ha! 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 E vandalismo também, tem os três Agora que eu entendi Nossa, você é genial, cara Parabéns Ai, minha mão Parabéns, velho Parabéns, eu gostei Eis que você é sad boy Encontra a morte pela quinta Eis Começou com Eis que KKK E aí, vai me levar quando? Caraca, maluco chato Ai, meu Deus do céu Mano Eu não sei se isso é pra ser Tão ruim que é bom Mas que tá ruim Tá horrível E não tá bom Não é tão ruim que é bom É só ruim, mano Que merda é essa na minha cama? Ah, tá, sou eu Tá, ok Isso não é nem um meme, velho Ok, o cara mandou outro Embaixo do boco no hero Da hora Boa Pior que tá desenhado mesmo Pensei que ele só tinha colocado A cabeça dos bichos Mas realmente desenhou por cima Meu Deus Batman, Batman O Batman não está dando partida Verifique a bateria O que é uma eria? Ah Porque bate Ai Ah não Suricato ceboso Eu não vou nem ler Só eu que acho o Sasuke Parecido com o Takata Sasuke O Takata Qual a piada nessa? Ah, tá, porque eles estão trocados Eu nem sei o que é o Takata Então não faça mais Como treinar o seu patrão Esse aí Esse aí tá atualizado, mano Esse meme aí tá ótimo Assim, a atualização Me perdoa O feminismo estragou até a velma do Scooby-Doo Olha a diferença entre o personagem do filme de 2002 E do filme de 2000 Por quê? Por quê? Eles botaram foto de filminha E eu ainda tô com aquele filtro de mulher Daora Daora Ele me deu uma rosa e disse Volto quando ela murchar Cretino Era de plástico Esse meme é ótimo Curti muito Nossa, muito Nossa Me identifiquei demais Porque Entendeu a piada Porque ele deu Quando ele voltar Ela vai murchar Quando ele Ele vai voltar Quando a rosa murchar Só que é de plástico E plástico não murcha, velho Meu Deus A piada é genial demais Pra mim, mano Eu não consigo aguentar Que merda é essa? Você falou t-boy? O que que tá acontecendo aqui? Isso é um filho de... Ai, meu Deus Ele tá com skate de mão Mas isso não é real Isso não é real Seria genial Se isso fosse real Eu gostaria que isso realmente acontecesse O moleque lá com O skatezinho de dedo Mandando umas manobras lá Do lado do Trump Mano, isso é louco Pior que isso não é ruim Esse é genial, velho Nome Felipe Habilidade Quebrar códigos Esse é o hacker Esse é o hacker Sou eu, mano Esse moleque aí Esse moleque aí sou eu Quando eu era criança Na verdade Eu queria muito ser esse moleque Porque eu ia pelo menos Eu ia ter um laptop Meu sonho era ter um laptop, velho Eu juro que eu fiz um de papelão Quando eu era criança Eu juro Eu não tô zoando Eu não tô zoando Herobrine Versus Goku Luta, luta Essa luta aí vai ser épica, velho Eu tô esperando Oi, gata Oi Nossa, você é linda demais Só tem um defeito Sua boca está muito longe da mim Aham Questão de higiene Troll face Ai, meu Deus do céu Esse não Ah, não Que bosta é essa? Tá bom A menina mandou aqui O negócio do abraço Eu não lembrava disso Eu até hoje não consigo Dar um aperto de mão Um abraço não sai Que o sai sempre tudo bugado E a gente desiste Se eu tento dar um abraço nele É capaz dele me dar um soco E acabar na porrada O famoso Adam Sanderson Ah, esse é bom, velho Esse é muito bom Eu adoro o meme Da Suma da Mônica Ah, tá Ah, tá Eu amo os memes de Kermit, velho Até hoje Eu usava meme de Kermit Em 2014 Até hoje é bom Cara, estou chocado Eu tenho quase certeza Que eu compartilhei isso no Orkut Eu postei no Orkut Eu não lembro que dava pra fazer no Orkut Mas eu fiz alguma coisa Com esse meme no Orkut Quase certeza Esse meme me fez lembrar Do primeiro meme Que eu vi no Facebook Da minha vida E foi esse aí Este boi era argentino? Sim, ele é de boi nos ares Que merda É, literalmente é uma merda Esse meme Mas eu ri muito Quando eu vi Eu tinha o que? 14 anos? 15? 14? Não lembro Para de ser insegura Não precisa ter ciúmes Amigo dela Você Ai, mano Isso é muito relatable Faustão Thanos Eu só ri do povo do Family Guy Que estão em 144p aqui Você só pode estar de brinques Mano Pior que tinha esses bichos lá em Brasília Eu sempre fazia essa piada Aquele momento que alguém descobre Que eu tenho chiclete Droga Ele sabe demais Eu amo memes do céu O pior que tinha uma página Que postava memes do céu E eu mandava tudo para ele Eu ficava copiando Todo meme que aquela página postava Eu mandava para ele no WhatsApp Só para eu ficar com raiva Graças a Deus A violência está diminuindo Aí tem dois anãos brigando Ai, velho Eu amo a internet Nossa, que engraçado Essa não é nem meme Isso é só mentira Eis que finalmente vai passar a guerra infinita Na sessão da tarde Esperei tanto por esse Qual a piada Que ele está velho Que mer... Rosas são vermelhas Violetas são vermelhas Tudo é vermelho nessa bosta Ok Esse foi um pouquinho inteligente Eu vou ferrar vocês Oh meu Deus Uma caixa de ferro Daí tu tem 8 anos E vai ver um filme de terror de noite Aí tem um meme Aqui tem coragem Mas é baseado em fatos reais Ai, ele está Ele está dando dedo Ai, eu amo memes Legal que vocês não sabem Mas a maioria desses filmes Que é baseado em fatos reais A maioria é tipo assim Uma cadeira mexeu Aí no filme Um demônio come uma senhora Dentro de um fogo Tá ligado? Mas na vida real Só mexeu uma cadeira Assim um pouquinho Aí eles falam Não, baseado em fatos reais Ei, eu achei meus sapatinhos de bebê Quer ver? Quem é você? Por favor Deixe eu e minha família em paz Eu chamei a polícia Ah, não Jesus Cristo Que é isso? Cachorro meteoro Pior que realmente Esse cachorro é muito bonitinho Mas tá se todo mundo quer Que eu vou matar Não Eu só quero fazer muito carinho nele Eu adoro cachorro, mano Cadê meu cachorro? Falou Eu amo esse meme Esse é bom Falou Carambolas, mano Meme de K-pop Ela botou a cara dos caras do K-pop Nos bebê E nos pais Caramba Genial 10 barra 10 Quando você é ante E dizia que Corinthians Era a quarta força do pal... Que? Esse é bom, velho Esse é bom Eu gagando Ok Homem-Aranha e Deadpool Fazendo prova Pra entrar pros Vingadores Quem fica com a vaga? Provavelmente o Aranha Até porque o Deadpool Tá respondendo a prova Com uma tesoura Nossa, adorei esse meme, velho Esse meme é muito bom E trending também, né Porque Guerra Infinita saiu agora Nossa, genial, meu O Cid Parece o Ícaro Ele tem a minha voz Não entendi essa Isso aqui é só uma foto do Ícaro Normal Do jeito que ele é Na vida real E agora O pior meme de todos Vocês já viram um pouco dele aí Mas agora é a hora Eu acho que eu tô no inferno, velho Quando seu amigo tá distraído E você lembra do tapa Que ele te deu há 10 anos atrás Realmente assim mesmo, velho Meu Deus Quando sua mãe pede pra você ir no mercado E você já vai pensando no troco Eu amo memes Eu adoro roubar dinheiro da minha mãe também Feliz dia das mães Aí você tá batendo força pra cagar E lembra dos memes Mano, é assim mesmo Esse sou eu Sou eu, ele Ele sou eu Eu realmente fico assim Eu lembro dos memes E eu começo a rir muito Eis que Começou com o Eis que Esse vai ser bom demais Eu não preciso nem ler pra rir Isso é pra ser meu pai Hoje eu durmo cedo Duas e meia da manhã Melhor vídeo KKKKK E é o vídeo do Vin Diesel, entendeu? Porque ele ia dormir cedo Só que agora ele tá Ele tá de madrugada Só que Ele não foi dormir cedo E não foi pra fazer uma coisa produtiva Ele foi ver o meme do Vin Diesel Nossa Esse é tão Eeeeeeeeeee Quando tiram foto de você distraído Mano, eu odeio quando isso acontece Eu amo esse meme Eu amo ele Quando finalmente te chamam pra festa Tô feliz por estar aqui Copiado, né? Esse aqui é o combo, mano Esse é o combo Eis que Você está afim de ver memes bons Vin Diesel Do you know the way? Ai, meu coração Meu coração tá doendo Ai, eu acho que eu vou morrer Eu acho que eu... Eu vou falar Eu vou falar Eu vou falar Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma